Música Você sabia que as folhas da batata doce podem ser utilizadas na nossa alimentação? A extensionista da Imater, Márcia Regina Maikais Parenberger, nos ensina como aproveitar esta folha rica em nutrientes. A gente já sabe que a batata doce é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável. Mas hoje a gente vai conhecer o outro lado dessa raiz, a folha da batata doce, que também é rica em nutrientes. Márcia, essa parte da planta normalmente não é utilizada, mas quais são os benefícios de consumir a folha da batata doce? Ellen, nós normalmente utilizamos o tubérculo, que é a batata doce. E hoje a gente já sabe que ela é rica em proteínas, vitaminas e principalmente fibra, para funcionar melhor o nosso intestino. Essa folha era mais utilizada antigamente pelos nossos antepassados, acabou ficando esquecida para o consumo. Isso, a gente ficou no fim conhecendo o alface, o espinafre, esses outros vegetais e foi o que a gente começou usando, a couve. E hoje, com a falta da couve, a gente sabe que nós podemos utilizar a folha da batata doce, inclusive em refogado. São várias opções de consumo que a gente tem. Exato, nós podemos utilizar no suco, fazer um suco natural, ao invés de folha de couve, nós usarmos a folha da batata doce. Pois é, e essa folha normalmente é até desperdiçada, né Márcia? Às vezes não chega nem na nossa mesa e nem o próprio produtor acaba consumindo ela. É, nós temos feito hoje um grande trabalho, né, com os clubes de mães, com o grupo de mulheres, com as crianças nas escolas, aonde a gente incentiva eles a estarem usando, principalmente na questão da economia, né? Em vez de eu estar lá comprando a folha da couve, eu posso estar utilizando a folha da batata doce. E a folha da batata doce, eu posso estar fazendo a minha mudinha em casa, né? Eu pegando uma vasilha, coloco água e coloco o tubérculo, ele vai brotar e eu posso estar utilizando ele. Bem simples, dá pra ter em casa também a mudinha e a folha da batata doce. É, exato, né? E podemos estar trabalhando diariamente na nossa alimentação, né? Tá certo, pra nós incentivar então o consumo, hoje a gente vai aprender a fazer o torcidinho da folha da batata doce. É uma receita que a gente adaptou, né? Eu e a minha colega, a gente adaptou pra estar utilizando, pra retirar principalmente a fibra, né? E o verde também, que são nutrientes, valor nutricional, melhorando essa nossa receita. Para fazer o torcidinho de folha de batata doce, você vai precisar de um ovo, meia xícara de leite, uma colher de sopa rasa de sal, três colheres de sopa de queijo ralado, duas colheres de sopa de manteiga, três folhas de batata doce, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de orégano e uma colher de sopa de fermento em pó. Nós vamos liquidificar todos os nossos ingredientes líquidos, né? Vamos começar com o ovo, vamos colocar o leite. É meia xícara de leite, a manteiga, que nós vamos colocar duas colheres de sopa e vamos utilizar três folhas de batata doce. Então, na hora que nós liquidificarmos ela, nós vamos ter a fibra, né? Podemos utilizar o talo, que tudo liquidificado vai sumir, nós vamos ter só a cor verde, né? Com a fibra. A gente rasga a folha para que a gente auxilie o liquidificador, né, Erne? Senão, ele enrola na hélice e depois pode não liquidificar também. Agora, eu vou liquidificar até que eu sei que desmanchou a folhinha. Depois de liquidificado, agora nós vamos colocar o que a gente liquidificou. Olha que cor bonita, ó. São cores, inclusive, que a gente vai estar incentivando as crianças, né? De uma certa forma, no colorido. Ficou os pedacinhos da manteiga. Porque hoje é um dia frio, né? Então, ele terminou ficando ali. Nós vamos colocar, então, uma colher de sopa de orégano. O segredo das nossas receitas é nós usarmos temperos, né? Temperos mais naturais, para diminuir o sal, né? Porque o sal, o sódio, a gente sabe que não é saudável. Então, ao invés da gente encher uma colher de sopa, né? A gente coloca um pouco de sal. Nós vamos usar queijo ralado, né? Podemos usar 50 gramas, 100 gramas. Ah, eu não tenho queijo, eu posso fazer a receita igual, né? Dá para fazer sem o queijo? Sem o queijo. E aí, nós vamos misturar. Então, vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. O mesmo fermento usado para bolo. Vamos misturar e começar a colocar a farinha até o ponto de espichar a massa. É um prato prático, rápido de fazer e que pode estar substituindo o nosso lanche da tarde, que às vezes a gente está oferecendo, principalmente para a nossa criança, para o nosso jovem, bolacha recheada e outros bolos comprados prontos. Isso aqui é fácil e rápido de fazer. Utilizamos mais ou menos duas xícaras de farinha de trigo. Agora, nós já podemos colocar, como se diz, a mão na massa. A farinha que nós utilizamos não chegou a dar as duas xícaras. A primeira xícara, nós sempre colocamos toda. E a outra, a gente vai colocando de acordo com a necessidade. Porque depende do tamanho do ovo, depende da quantidade do glúten que tem na farinha. Para a gente ter isto. Eu vou sovar bem. Nós podemos estar fazendo isso aqui, em vez de oferecer fritura para as nossas crianças, né? Que a gente, em vez de fritar, nós vamos assar. Isto aqui é um salgadinho, né? Assado. Mais saudável, trazendo uma melhor qualidade na alimentação. Olha que massa bonita. Ficou muito bonita. Enriquecida com folha de batata doce, né? Nós temos vitaminas, né? Também. Que a gente busca, às vezes, em outros alimentos, né? E que a gente tem na nossa folhinha que a gente está colocando fora. Se a gente quiser deixar mais verdinho, podemos estar utilizando quatro, cinco, né? Seis folhas de batata doce. Mas nós podemos também estar utilizando aqui a folha do chuchu, né? Que também é uma coisa que não é normalmente usada, né? Então a gente termina indo para a feira, comprar, né? A couve. Porque a nossa lagarta comeu toda a couve que eu tinha em casa. E eu agora não tenho como fazer o torcidinho. Posso usar a folha do chuchu. Eu posso estar usando a folhinha do hora pronobis. Então todas aquelas folhas que a gente sabe que são comestíveis, né? Aqui nós temos a nossa massinha, ó. Ficou verdinha, né? Nós vamos espichar como se fosse fazer massa caseira. E cada vez que tu passa o rolo, né? A gente solta ela do local. Porque senão ela pode grudar mesmo. E essa aqui é uma massa tão gostosa de fazer que nós podemos estar chamando as crianças para nos auxiliar, né? Nós vamos cortar tirinhas, né? Que a gente pode cortar da largura que a gente quiser, né? Mas ele é bem sequinho, ele é bem gostoso de comer. Ele fica um palitinho que em vez de frito vai ser assado, né? Onde a gente começa a tirar a fritura da nossa alimentação diária. E agora eu vou cortar uma mais larguinha para a gente ver o que a gente pode incrementar no momento que a gente convida as crianças, né? Para estar fazendo junto conosco. E faz como calça virada, cueca virada, depende da região, né? A gente está inventando. Pode fazer bonequinhos, né? E levamos para assar. E ele é torcidinho porque a gente vai virar, girar ele, ó. Como a gente quiser e colocar na forma. Agora eu vou pegar uma forma que já está untada e a gente vai colocar na forma. E prende com as beiradinhas. Aperta, dá uma apertadinha. Por isso é gostoso da gente convidar as crianças, né? O momento que a criança participa da construção, da receita, ela vai provar. E o momento que ela provar, ela vai achar gostoso e vai comer. E é o momento onde tu pode estar conversando com o teu filho, né? Com os teus alunos, sobre uma alimentação mais saudável. Dá uma apertadinha para fixar e ele vai assar torcidinho. Aqui estão prontos, né? Os nossos torcidinhos que agora vão para o forno em torno de 20 minutos a 180 graus. Agora está pronto para nós retirarmos do forno. Márcia, agora para essa hora mais esperada, que é a hora da degustação, né? Nós vamos convidar então o diretor técnico da Emater, o Lino Moura, que está aqui nos acompanhando para fazer essa degustação. Lino, por favor. Valeu! Vamos à degustação, né? Provar, né? E dar sua nota final. Devidamente aprovado. Muito bom. Uma forma da gente estar aproveitando as nossas receitas, né? Incrementando ela e colocando mais nutrientes. E também, né? Tirando a fritura, Lino. Que é isso que a gente quer, na verdade. É que as pessoas usem mais coisas assadas e menos fritas. E fica muito mais saudável, né? Muito mais saudável, né? Crocante por fora, maciozinho por dentro. Uma delícia mesmo. É, gostei muito. Muito deliciosa. Uma delícia. Que interessante, hein, Helen? Descobrir tantos nutrientes em uma parte da batata doce que passa despercebido e que muitas vezes é jogado fora. É, agora a gente já sabe como aproveitar essa folha que traz muitos benefícios à nossa saúde. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br E você também pode assistir o programa pela internet através da tv.emater.che.br E você também pode assistir o programa pela internet.